Hey gente do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para escapar do carteiro do mal Sim, ou das cartas, eu não sei direito o que que é, mas ok Mas antes de tudo, olhem minha blusa Ai que legal É da Dinha, do canal das manotas E... então vamos lá Eu não sei gente, eu não sei em inglês, não adianta Vamos escapar, só isso que eu sei Aqui temos aquele negócio lá Cartas, mais cartas Ok Ai eu amei esse checkpoint, gente olha que fofinho Essas caixas tenho certeza que vão me matar Então, acho que deve ter uma cobra, sei lá, um bicho Me mandar um bicho É, me mandar um bicho na caixa E daí por isso que eu morri, sabe Tá, vamos lá Deixa eu pular aqui Não se mexe Mas querida, eu não pulei, eu não encostei gente Vocês estão vendo? O que que vocês podem pular e faz comigo? Ok 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 Ok, passamos A porta está trancada Ah, blá 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 Deve ser sobre mim Acho que a minha Alguma coisinha Eu vou pela esquerda que eu sou dessas Isso aqui está vermelho Então, não deve ser Acertamos De primeira Não sei, não manjo do inglês Meu Deus, tem tóxico Temos tóxicos Isso aqui era para ser uns canos? Acho que sim Então vamos andando por esses canos E cair no tóxico, gente Cair no tóxico Eita Tá, como isso é possível? Eu morrer É Ok Vamos tentar novamente Consegui Aleluia, né Então vamos andando Vamos andando Ah, checkpoint Tá, isso aqui é fa... Eita Eita Isso aqui puxa É Como eu estava falando Isso aqui puxa, né Então vamos lá Tem que ir pulando É Tem que ir pulando Mas se eu não fosse tão burro assim, né Tá Socorro Ai Epa 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 Ai Ai Já estou ficando raro Já estou ficando com raiva, gente Vamos lá Tentar passar Seu poder Tadinha Bigodon Eita 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 É É Tá difícil Mas tem certeza que nós vamos escapar do subtrem Vamos lá Eu vou dar uma pequena pausa Depois de uns anos de tentativas, né Passei Passei O que é esse ventilador aqui? Não sei Provavelmente tem que subir Não Ah, tá Ok Não sei o que está escrito Só sei que as cartas Não Podem nos matar Mano Eu estava longe já Eu estava bem longe E esses trem Foram me matar Como assim? Vamos lá É Passamos What the fuck Son Vou lá Aqui Agora eu encostei Agora eu vi que eu encostei Mas naquela hora eu não tinha encostado Não tinha, né Gente Vocês estão De trovas Ok Aê Passamos Desculpa Meu Deus Olha o tamanho Desse Gordo Carteiro Ele vai comer as cartas Como assim? Ele vai comer as nossas cartas Já estou vendo Onde é que isso vai dar Ai meu Deus Estamos na barriga Ele comeu Um Um cheeseburger Uma coxa Um Hot dog Calma aí E um taco Meu Deus Deu até Um rebuliço Tá Eu tenho certeza Que não pode Pular ali no meio Porque eu sou dessas Estamos na costela Do gordo E morremos Eu não quero saber Onde é que a gente Vai terminar isso aqui Gente Eu não quero saber Por onde que a gente Vai sair, né É óbvio É óbvio que nós vamos Sair pelo lugar Mais óbvio Dessa terra Né gente Se você pensar Eu já estou Morta Vamos pular Ver se vocês estiverem Ouvindo a TV Que tá É que o meu cachorro Assiste, sabe Tipo eu deixo pra ele assistir E aí fica assistindo Vamos lá Essa coluna Tá meia torta Né gente Tá meia torta Tá Eu não sei onde é que estamos agora E também nem quero saber Ui sangue O Atafoxon O Atafoxon Sabe quem é o Atafoxon? É o Atafoxon Ele é um amigo Que sempre tá comigo Nos piores momentos Em que acontecem as coisas Nada a ver Ai gente Começou Começou as tripas Ai Quase Ah velho Sério Tem que botar Nessa câmera De assim ó Vamos lá Passando aqui Aqui deve ser O triturador De comida Provavelmente Isso aqui É comida Já triturada Gente Eu tenho uma imaginação Muito boa né Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vamos lá Aê Eu não gosto desses buraquinhos Ai gente Chegamos naquela parte Que nojo Credo gente Isso aqui Parece um touro Credo Não sério Eu esperava de Tudo Menos Isso Os 10 mais matos Já gravaram Nesse mapa Eu acho Eu não lembro desses Trecos Mas gente Gente eu vou dar uma pausa Porque eu tenho certeza Que eu não vou conseguir passar isso Aleluia gente Passei depois de muito Mais muitas tentativas Eu consegui sair desse gordo Ai gente Eu demorei Eu estou uns minutos aqui Ah não Esse aqui é de escolher Não é esse Meu Deus Esse aqui vai demorar um ano também Esse aqui Esse Eu acho que é esse Não Com certeza não Então eu acho que pode ser Este Este Isto E Este Não Então eu acho que deve ser esse aqui Do meio Então vamos lá Este Este E se não for este É o este Ou é este Eu vou reto Não Não vou reto Não Eu tenho certeza Que é isso Boa Passamos Subir As escadinhas É Eu Fui muito Assim Apressado Olha só você ver Aqui De boas De buenas Boa Aqui Ai ai estamos For Estamos Já Ar Ar Livre Tá Então vamos Pula O que seria isso Alagamento Mas eu acho que aqui é o final Gente Será que conseguimos Vamos lá Pula 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 E Encerramos O vídeo Assim Deixa eu ver O que que é isto Ah tá A gente estava aqui Gente Olha Então foi isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse escape Deixe seu Like E compartilhe Para seus amigos Etc 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 Esqueça o botão Dos like E bora Dar um like Viu É isso Bye